Vá lá gente, se ainda não fomos presos temos sorte. Não dá para ativar aquela cena? Nada aqui? Não, isto foi aquele sítio. Não, não é. Oh maninho, tem lá calma. Espera lá, tu não és o gajo. É, tu és o gajo do menu do ID. Estou procurando o proprietor de um Chevrolet Malibu 83. Eu não dou uma maldita como o carro chegou aqui. Mas você está roubando ou não. Eu só quero saber quem comprou por você. Desculpe, senhor. Não ligue uma corda. Tenho uma verdadeira memória com você. Talvez eu possa ajudá-te a lembrar. Se acharmos que você pagou o carro para o cara que estamos procurando, ou... Isso é uma boa maneira de convencer. Era o oposto. Isso é um valor. O que é que é isso? É uma coisa nessa parte de baixo. É uma prova de um visitador. Não há muita chance de analisar nada por isso, Matt. Might stand a melhor chance of finding something in the garage. The blood tracks lead to the acid bath. Motherfucker. Size 10. Most likely a visitor. Fingerprints. Probably Matt Jacks. Hmm. Not the car I'm looking for. Size 13. Must be Matt Jack size. No one. Same brand of tire as the car I'm looking for. Is the killer's car being here? I'm looking for. I'm looking for. No one. I'm looking for some. Arie comment. Tracos de Orchid Pollen in the air inside the garage A few traces of blue paint Same tire tracks No doubt about it Killer's car was here Next can't O��� it I'm going to try And do it I'm going toGE Surveys Face This is something O que você está indo, Jack? Aqui. Não é o certo carro, não. O que é que eu não consigo entrar aqui? O que é que isto quer dizer? Tem de ter como é Jack, não? Que porra! Fonix! Tenho de apanhar toda a gente do que parecem por trás, porra! Está a ser gravado, estupido! Estupendo na cabeça, pig! Eu não tenho tempo, estamos jogando com você! Vamos só pegar você fora da frente e terminar com você! F***! 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 Hummm... Hummm... Eu não tenho tempo para perder, Jack. Eu quero saber quem esse carro belongs to. O que você quer não significa nada para mim. Eu não sou um garoto. Você melhor me ligar agora, garoto. Você gosta de ferro, Jack? Porque eu acho que esses gás tanques vão se arrastrar realmente bem. Mano, cara, não se engança com a gasolina. Ou seja, eu diria que foi um acidente. Ou seja, eu diria que foi um acidente porque você não vai realmente poder falar, vai você, Jack? Você é um louco, m****. Você está fora de sua mente, cara? Eu não sei nada sobre o cara. Ele queria que eu saia do carro do seu caro, saia de um novo lugar em um lugar falso. Ele pagou dinheiro, e eu não estou a questionar o tipo. Eu disse que eu era para dar a palavra para um cara chamado Paco, lá no Blue Lagoon, quando o carro estava... Olha o outro. Isso é tudo que eu sei. Nós continuamos essa discussão aqui na estação. Você está sob arresto. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa... Você aguenta-te? Aguenta-te. 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 Qualquer coisa que você diz, o canon, nós... Ei, você parece que você tem um problema, cara. Caraca-te. No Salem. Givou, agulha. Agora agora você vem anessão, eu tentoholderia. Guardou! Caraca-te. Acho que vai tudo canon no final deste jogo, pelo menos na minha playthrough.